Rodrigo, muito obrigada por nos atender e gostaria de ouvir a sua versão sobre o que aconteceu então na última sexta-feira. Você foi preso, alvo de uma operação do Ministério Público, você tinha uma arma em casa ilegal e pagou fiança e saiu e foi exonerado pela Prefeitura. Então, traga a sua versão sobre isso. Qual é o seu envolvimento neste escândalo investigado pelo Ministério Público? Boa tarde, Rodrigo. Quando o Ministério Público começou a investigar as partes, viam que tinham todo mês depósitos na minha conta e que o Marcelo e a Jennifer tinham um relacionamento próximo comigo. E realmente eles tinham, porque eu era o supervisor geral da clínica. Então, quem resolveu os problemas em mão de obra lá dentro era eu. Então, foi isso que a gente tinha bastante comunicação. Então, acabaram me encontrando, colocando eu nesse bolo aí na questão de ligação telefônica e das questões de depósitos no meu salário. Você trabalhava na Prefeitura, tinha um cargo comissionado e também trabalhava nessa clínica? Então, explique como é que você se dividia nessas funções para a gente entender esse depósito. Ele trabalhou 10 anos com o Marcelo e a Jennifer. Isso, que estão presos. E ele estava na Prefeitura de Limeira desde 2000 e 2020, 2021. Qual a data, Rodrigo, da sua nomeação? 2021. 15 de dezembro de 2021. Vamos lá. Em 2011, eu passei por um tratamento de dependência química por seis meses na clínica do Marcelo e da Jennifer, onde foi me ofertado uma vaga social. Então, minha família não teve custo dessa internação. Após o término dessa internação, o Marcelo e a Jennifer convidaram para coordenar a clínica deles. Na época era uma só e eu fiz um trabalho com excelência, um trabalho honesto. Acabei fazendo uma amizade muito grande com eles. Tenho ainda uma referência muito grande por eles, porque cuidaram da minha vida, cuidaram da minha família. E o tempo foi passando, foi aumentando as clínicas e eu me tornei supervisor. Então, eu trabalhei lá de 2011, após os seis meses de tratamento, até o finalzinho de novembro, começo de dezembro de 2021. Foi onde eu fiz um acordo lá para eu me sair, porque eu estava cansado de ter que viajar de Limeira, Alfenas, Engenheiro Coelho. Eu estava bem cansado. Havia pouco período aí, meu filho, tinha pouco contato com meu filho, que era pequeno, e hoje tem sete anos. E aí eu recebi um convite para fazer parte do quadro da CeproSom. Ô Caio, ligação política, eu não tenho nenhuma com o Beto. Eu conheci o Beto na questão da dependência química. Ele trabalhava na CeproSom, eu trabalhava em clínica, então a gente acabou se conhecendo nesse embolo todo, porque eu participei de muitas ações na rua. Não, eu sou técnico de enfermagem, eu sou técnico de independência química, eu fiz curso com o Ronaldo Laranjeiro, com o Inácio Padre Arrudo. Então eu conheci o Beto nesse período. Quando eu conheci o Beto, ele não tinha nem pensamento de ser vereador. Mas o Beto é meu amigo sim, mas não tem nenhuma questão política eu com o Beto. Tanto assim que amarraram eu com o Beto, só que se você pegar minhas redes sociais, eu tenho amizade com muito vereador, muito ex-vereador. Fiz campanha com o Mara, fiz campanha com o Deputado, fiz campanha com a Dona Roberta. Entendeu? Quando eu entrei nessa questão, foi como o Ju falou ontem. Questão de documentação, minha vida estava toda em ordem. A minha vida virou uma bagunça, numa questão que eu não tenho nada a ver com isso, com a outra cabeça. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Marcelo, a gente conhece, tem a clínica ali em Engenheiro Coelho. Positivo. Quantas clínicas? Ele teve clínica aqui em Limeira, não teve, Rodrigo? E quantas clínicas ele tem hoje? Vamos lá. Quando eu fiquei internado, o Marcelo tinha a clínica Passos para a Liberdade, no bairro do Parronto. Uma clínica masculina e adulto. Passou-se um período aí, uns dois anos, o Marcelo formou mais uma clínica masculina no Jardim Nova Limeira, porque não suportou tantos pacientes na época. Com essa questão da dependência quinta, que todos sabem, é uma questão brava, o Marcelo cresceu. O Marcelo saiu de Limeira, alugou um espaço de Engenheiro Coelho, que era um espaço único, que cabia todos lá. Não todos juntos. maior masculino no lugar, menor masculino em outro lugar, feminino maior no lugar, feminino menor. Beleza, ficou lá por um período. Foi quando recebeu o convite de montar uma instituição na cidade de Alfenas. E ele aceitou, foi lá, viu o espaço e montou lá. Então, nos dias de hoje, eu posso dizer firmamente que eu sei duas coisas, que o Marcelo tem uma clínica Engenheiro Coelho, e o Marcelo tem uma clínica Engenheiro Coelho. Rodrigo, eu vou te fazer algumas perguntas muito curtas. Eu gostaria que você respondesse também de maneira mais objetiva. Qual é a sua idade? Eu estou com 40 anos. Você é casado, Marcelo? Rodrigo, perdão. Eu não sou casado. Eu não sou casado. Não vivo nada. Vivo com ela. E você tem filhos? Eu tenho filhos, chama Antony, tem 7 anos. E tem um teado, que se chama Juan, que tem 12 anos. Quando as suas fotos circularam, algumas fotos te mostravam um pouco mais gordo, um pouco mais cheinho. Você fez cirurgia bariátrica? Porque isso também circulou. No passado, eu fiz uma cirurgia para o convite do Padre Pico. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e perguntei a 51 quilos. Repete só a última informação. 51 quilos. 51 quilos. E a obesidade era um problema com o qual você tinha que conviver? Eu imagino que devesse afetar a sua saúde, né? Na verdade, surgiu toda aquela questão de... Eu me conheci muito, porque eu trabalhava na questão da saúde. Então, eu tinha contato direto. E nos casos lá, quem sofreu de ansiedade, também eu vi os casos que acabou, né? Mas demorou dois anos e um pouco para sair, entendeu? Porque no ano passado, eu consegui fazer e... houve um determinado momento em que uma clínica do Marcelo aqui em Nimeira foi fechada pela justiça. Nesse momento, você trabalhava para o Marcelo? O que aconteceu? Ô, Caio, na verdade, antes dessa clínica ser fechada pela justiça, o Marcelo já havia mudado de Nimeira para Engenheiro Coelho. Quando eles foram lá para a clínica, já não havia pacientes lá por algum período, entendeu? Então não foi a... Não foi o pessoal que foi lá, lacrou, mandou os pacientes embora, saiu a determinação, né? Eu acho que foi questão de vigilância sanitária, eu não me recordo na época, só que quando eles foram lá, o Marcelo já não estava lá com a Jane, já estava em uma unidade nova na cidade de Engenheiro Coelho. Rodrigo, só uma curiosidade que a gente tem. Sim? Por que que o Gaeco e o Baep foram na sua casa? E o que que eles encontraram na sua casa, que saiu, que encontraram um revólver, 18 munições, 10 mil reais em dinheiro, além disso, falaram que foi preso, aprendiz seu celular, conta pra gente essa visita do Gaeco e do Baep na sua residência. Ô Zé, tudo bem? Foi um dos piores bons dias que eu recebi na minha vida, porque eu não me recordo em ter tido alguma abordagem policial, sabe? Na questão, já veio um determinado, já veio, né, os investigadores que o promotor já chegou lá com uma audiência marcada e com uma busca-apreensão já do meu celular. Por que a busca-apreensão do celular? Porque eu tinha um contato próximo com o Marcelo, assim como eu disse no início. Eu tenho uma referência muito forte com o Marcelo e a Jane porque é questão de amizade, não é questão de negócios. Como eu trabalhei 10 anos pra ele, eu não sei quando começou certamente essa investigação, o doutor tem mais competência, mas eu falei com os dois promotores ontem que foram muito cordiais comigo, eu tinha bastante conversas com o Marcelo e a Jane mas nenhuma conversa em questão de dinheiro, depósito, contas internacionais, eles entraram na minha casa, realmente eles encontraram um revólver que era ilegal, por que ele era ilegal? Eu comprei esse revólver de uma pessoa, a minha intenção era da entrada de um despachante conseguir a transferência desse revólver no meu nome mas por infelicidade essa pessoa morreu e eu acabei continuando com o revólver e o revólver já veio com as munições. E por que que eu comprei esse revólver? Eu tenho um comércio na cidade de Limeira que hoje se encontra alugado onde eu trabalhava com a minha família e eu tive duas tentativas de assalto frustradas e eu quis resolver isso de uma maneira rápida e me defender. Como ia demorar um CR que é aquele tiro esportivo eu comprar uma arma legal por eu ter o nome limpo por eu não ter passagem na polícia ia demorar questão de um ano aí eu comprei fiz uma jogada rápida só que na questão lá por que que eu saí por fiança? A arma não tinha queixa de furto a arma não tinha numeração raspada a arma bateu com o que eu falei que aquela pessoa tinha falecido deu tudo certinho por isso que eu saí com a fiança. Nas questões do dinheiro Zé eu tenho todos os recibos aqui eu tinha uma Honda B 110i ano 2022 eu vendi ela por 13.500 reais eu peguei 5.500 reais de entrada onde eu fiz o aniversário do meu filho de 7 anos e tinha mais uma questão de uma parcela de 8 mil que eu tinha recebido alguns dias antes esses 8 mil eu ia utilizar para dar de entrada em outra moto porque eu teria uma moto maior o restante do dinheiro era o dinheiro do meu funilheiro que era do meu salário porque eu havia batido a lateral do meu carro e ficou mil reais como a franquia do meu seguro era mais cara eu combinei com ele de levar no outro dia que era o sábado cedo pagar os mil reais e o carro ficar lá para ele consertar e os 1.500 que encontrou na porta do meu carro eu tenho o recibo que é do aluguel do meu comércio que é 1.500 entendeu mas como no papel da busca e apreensão era para prender telefone qualquer coisa prenderam o dinheiro prenderam o meu celular particular e prenderam a arma o celular da minha companheira não prenderam o celular do meu filho não prenderam o notebook não prenderam não tinha nenhum documento nenhum documento que amarrasseu nessa questão Rodrigo vou usar um termo aqui bem coloquial tá você acha que o Marcelo e a Jennifer mexiam com coisa errada porque são alvos de uma operação estão presos não conseguiram o habeas corpus ainda uma operação gigante robusta qual que é a sua opinião sobre isso o que que tem de errado no trabalho que eles faziam e que isso levou a prisão do casal ô Nani eu não tenho competência pra querer dar opinião sobre a questão do Marcelo e da Jennifer que por mais que a gente tinha um vínculo de amizade eles nunca abriram um paralelo pra falar pra mim que eles cometiam um ato de corrupção certo possa ser que aconteceu igual eu mas também que eles respondam pelos atos deles eu meu coração quer acreditar que eles salvaram muitas vidas da dependência química e foram pessoas boas só que se a justiça provar o contrário que eles compram a pena que eles têm que cumprir que devolvam o dinheiro que foi desviado do público eu sei de mim que eu não peguei um real de ninguém meu trabalho foi suado igual o Caio falou antes suor eu trabalhei de verdade eu nunca faltei eu nunca faltei nem quando eu tava doente eu dei meu sangue lá por aquele local e sou muito grato pela instituição sou muito grato por eles grato a Deus grato a minha família tô muito triste porque hoje eu virei além de o pessoal fazer aí as fake news colocar o meu filho de sete anos ele já meio que sofreu represágio no meu condomínio resolveu represágio na escola eu tô circulando em todas as redes sociais as pessoas me encontram na rua e falam tipo olha o ladrão da saúde e eu perdi meu emprego eu tô desempregado então eu vim aqui pra falar de mim o doutor tá aqui comigo a convite da Nani eu falei isso daí na minha casa eu falei numa padaria eu falei até aí ao vivo eu não tenho nada pra esconder de ninguém teve um dia que falar que eu estava na segunda-feira estava sim cumprimentei todo mundo falei que sou grato pela oportunidade que me deram pode convocar a presidência a coordenação eu nunca perdi um dia de trabalho nunca faltei com as regras e as normas eu trabalhei atuante eu trabalhei junto com a guarda eu já trabalhei junto com a polícia militar nunca escondi isso nada de ninguém e eu fui lá só pra assinar menos deneração entrei cumprimentei assinei a deneração e fui embora e essa semana eu tenho muitas coisas pra resolver minhas contas minhas contas físicas estão bloqueadas não porque eu tinha dinheiro estão bloqueadas não sei quando vai ser bloqueadas e aí cabe ao doutor e é isso minha vida está de ponta cabeça eu sou inocente nessa história vou ter a oportunidade um dia da Dani me chamar e falar Rodrigo você foi inocentado você não tinha nada a ver com isso e por isso que eu estou aqui hoje porque quando eu assisti o programa eu falei não eu preciso ter uma oportunidade de mostrar meu rosto falar que eu não tenho nada a ver com esse pepino não Rodrigo da minha parte uma última colocação agora meio dia e 45 minutos você é culpado ou inocente? inocente é isso eu estou satisfeita eu só queria entender porque foi bem na hora que a internet também falhava essa questão dos depósitos foi a primeira resposta que você deu pra gente agora ele recebia depósitos é, é porque você acredita que foi alvo pagamento de salário é, que você acredita que foi alvo dessa operação porque o Ministério Público rastreou esse dinheiro tinha depósitos na sua conta o Marcelo e a Jennifer fazia isso e outros funcionários não recebiam o Rodrigo me perdoe eu disse que ia fazer a última pergunta mas agora me ocorreu é porque ficou essa dúvida outros funcionários também não recebiam depósitos e por isso não poderiam ser investigados como você está sendo? assim, ó Caio eu tinha um registro em carteira de um valor e recebi para um fora outro e eu fazia transportes dependentes químicos eu já fui buscar paciente no Paraguai então você pensa eu cobrava o preço da gasolina eu cobrava o preço dos transportes eu cobrava então já cheguei num mês assim um mês bom eu tirar de 8 mil a 10 mil reais então a Jennifer fazia o depósito do meu salário da comunidade Nova Esperança pela conta do Nova Esperança e a do Proesc pela conta do Proesc pelo que eu sei todas as pessoas que receberam depósitos bancários da Jennifer do Marcelo e do Proesc estão na investigação só que eu recebi isso a minha vida com o Marcelo e a Jennifer foram de 10 anos quando entrevistaram as pessoas lá em Alpenas alguém falou Rodriguinho foi supervisor e muitas ligações de zap no meu telefone entendeu foi como eu falei para a promotora eu trabalho há 15 anos incansavelmente todos os dias eu moro num apartamento de 40 metros quadrados certo e eu dei entrada em cima de uma herança que meu pai tem me deixou em cima de inventário eu provo meu apartamento é dividido em 36 vezes 360 mil eu vou pagar 70 anos eu tenho um Honda Fit que custa 40 mil na minha casa não foi preso nenhum relógio que custa mais de 100 reais não foi preso uma corrente de ouro a minha conta não foi bloqueada porque recebia depósitos milionários foi porque eu estava na investigação Rodrigo como muitas outras pessoas estão lá daquele lado em Minas Gerais que eu nem sei quem é e não quero saber Educadora